E aí, prima, bora fazer um teste de força pra ver quem é mais forte que nós dois? Oxe, não é por isso não, já tô pronta, vambora, jóia? Receba! Agora é minha vez, tá, o meu? Oxe, nada mal, doido, aí suspeita que o clipe tava quase caindo já. Não, venha pra cá! Qual é o seu problema, meu primo? Oxe, você tá com inveja de mim porque eu sou mais forte que você? Oxe, inveja de você, minha prima? Você tá é doido, homem? Homem, olha a costura dos teus braços. Oxe, é, mas você nunca fala que eu sou forte, vem falando que eu sou fraca. Calma, mulher, você tem que ouvir a voz da sabedoria. E eu sou o cara. Estão falando que eu sou Eduardo Costa do Brasil? Pensava em você e ia você. Mas vamos deixar esse negócio de lado, né? Vamos tomar aqui aquela caipirinha gostosinha, cê sabe, né? Eu gosto de você, prima. Eu sou gostosão, porra. Sapato metido!